Martinha Almeida, uma das negociantes do mercado tradicional de Sengol em Bidau Akadir Hum, apelou ao governo que procure uma alternativa para que possa continuar os seus negócios. Ela é uma das 90 comerciantes que foram expulsas do mercado e está muito preocupada com a sua situação e a da sua família. Martinha Almeida, com idade de 27 anos, começou em 2000 a vender a roupa usada no mercado tradicional de Sengol em Bidau Akadir Hum. Esta terça-feira, ela admitiu sentir-se muito triste por ter sido expulsa do seu lugar por uma equipa governamental mixta. Tratou-se de uma equipa conjunta do secretário de Estado dos Assuntos da Toponomia e Organização Urbana, do Serviço Municipal de Gestão de Mercado e Turismo e das Autoridades de Segurança Locais. Martinha Almeida disse que a sua família e outras, incluindo os jovens, usam o local para ganhar dinheiro a fim de sustentar a vida. Pode-se ver facilmente a minha situação. Sinto-me em uma cadeira e vejo a ação das autoridades. Estou aqui com minha família, num total de 16 pessoas e alguns jovens provenientes de outros municípios onde não há emprego. Para Martinha Almeida, se o governo quer expulsar comerciantes, tem que disponibilizar uma alternativa digna para que Cê possa continuar os negócios. A este propósito, o secretário de Estado dos Assuntos da Toponomia e Organização Urbana, Germano Brites, informou que a decisão do governo serve para educar cidadãos num ambiente de amor e para garantir organização na cidade de Dile. Já tinha avisado os negociantes para abandonarem este local, mas estes não colaboraram, por isso vamos fazer esta ação. Recorde-se que a equipa conjunta expulsou 95 comerciantes até então, instalados em kiosques, restaurantes, bancas de roupa usada, entre outros, que negociavam no mercado tradicional de Sengol, em Bidau, a Cadeiru Ronde. Ernestina Gui, Ilenia Lai, RTTLE.